Vamos que vamos, viajar no universo mágico da numismática. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Wellington Novos Colecionadores. Meu nome é Wellington Henrique, é um prazer e uma satisfação ter todos vocês aqui. Pessoal, aqui nós temos uma peça que tem na principal característica a tiragem alta. Foram confeccionadas 404.736.000 unidades. Lá do reverso nós temos os seguintes detalhes. Linhas de fundo, número 1, dígico real no enxergo, a data, a bandeira e as 5 estrelas. Anel revestido de bronze, grafismo indígena Marajoara. Lado oposto, nós temos a efígie como personagem principal representando a nossa república. Pegou uma moeda em circulação? Estude essas moedas, tanto o lado reverso como o lado reverso. Pode ser que você encontre uma moeda muito especial. Um passo de mágica? Vamos observar detalhes diferenciados nessa moeda. Nós temos aqui o defeito conhecido como matriz de cunho duplicado, fazendo o real, as estrelas e um leve traçado no número 1, duplicado. Essa moeda tem um defeito de cunhagem. A moeda que nós iniciamos a nossa apresentação é a moeda nota 10 que não tem erro de confecção. Olha a diferença de uma peça para a outra. Vamos conhecer valores sugeridos para a moeda nota 10 e o valor sugerido para a moeda com defeito matriz de cunho duplicado. A moeda sem erro, o catálogo, faz as seguintes sugestões de valores. R$ 2,50 para a EMC, muito bom em estado de conservação. R$ 6,00 para a soberba, a moeda que mantém 90% das características de confecção. E R$ 20,00 para a moeda flor de cunho, a moeda que manteve 100% das suas características. Vamos agora para a moeda com defeito. O catálogo faz as seguintes sugestões de valores para a moeda de R$ 1,00 do ano de 2013, que tem o real duplo mais as estrelas duplas, R$ 30,00. Atento aos detalhes diferenciados das suas moedas, pois são esses detalhes que fazem com que a moeda tenha forte mercado, pois são mais escassas de ver, sendo ofertada dentro do mercado. E qual é a lei do mercado? Oferta e procura. Quando você tem pouca oferta, grande procura, valores mais agregados. Show de bola, hein? Peça diferenciada e especial. E fica aquele convite. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao universo mágico da Numismática. Sejam todos vocês bem-vindos ao canal Wellington Novos Colecionadores. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações e vamos que vamos compartilhar os nossos vídeos e fazer esse canal atravessar fronteiras. Muito obrigado pelo carinho, pelo tempo dispensado, muita saúde, paz e esperança e muito sucesso para vocês dentro da Numismática. Tchau. 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 Tchau.